Parabéns, amor Parabéns, amor Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Luz em de um vela Vai queimar a tristeza Vai iluminar tudo o sonho Tu cortou um bolo Pá no alimento Pá no celebre Ex-budia de mel Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Cada primavera Por beleza te aumenta mais Hoje é bom dia É nossa alegria Saúde e felicidade Luz em de um vela Pá queimar a tristeza Pá ilumina tudo o sonho Tu cortou um bolo Pá no alimento Pá no celebre Ex-budia de mel Parabéns, amor Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Parabéns, amor Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Parabéns, amor Feliz aniversário A missão sempre inabulada Amém!